Atenção, ação! Não olha pra cá! Não olha! Olha ela aí, gente! Quer mandar alguma mensagem pro povo? Amo vocês! Não, Gabriela! Não! Sou só assistente, Rogi! Gira, levanta o pé! Isso! Acho que olha mais pra cada um virar uma espécie. Tchau! 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 Não aguяни as duas coisas. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.